Bom, nós vamos conversar com o ministro, o ministro está assinto conosco, um grupo de seis pessoas que estão envolvidos em manifestos aqui na Ana, que estão representando 54 companhias, 51 companhias. Nós chegamos em um acordo com o ministro que nós podemos aplicar para um permissão aqui, para nós começar a trabalhar. Mientras tem um período transitorio, ele também se senta conosco também, para um diálogo social, incluindo nós também, para nós por agora chegar em um acordo com a nossa bairra, para seguir atrás, ou com nós por trás juntos, para manter a natureza e tudo, também, não está prejudicando nós de nosso trabalho. Qual é o motivo principal, não sabe, que parte de baixo é descontento, com a gente na rabia, mas o motivo principal de como você não está bem aqui na Ana, ou em Inca? Já abriu a passar, o governo manda cinco departamentos que estão polícia, DIP, BCI, muita coisa que está CITESPEC, DTI, DNM, DOE, Camaraman, para bem cedo no nosso lugar, não é? Pessoal, nós estamos cobrando, nós temos conuco, não, essa é a atividade que nós temos, para basta tempo, tem dinâmico, tem dinâmico, tem dinâmico, tem dinâmico, tem peruia. Tem um lei que tem estipulado na Ana, com a roupa de nós, e a notauta tem, nós a notauta sai de dinâmico. Então, o que nós vamos conversar, ele dá uma explicação, o que é o processo que nós temos com a raça, só para mim na Ana, a notauta 13, nós vamos acercar, a foda é passar, nós estamos buscando de maneira para nós por chegar com o governo, mas a notauta tem compreendimento. Então, a notauta não está só, como companhia que está saindo material, mas o turismo que está vendendo também, a pessoa não tem para vender. Tem espaço para a cinta com o negocio também, tem espaço? Sim, tem espaço, tem espaço para sobre a UAC, e também incluir nós, é diálogo social, porque nós não sabemos que está comendo e bebendo de processo aqui, de negócio aqui. Então, se eu usar, bom, está algo com a Aruba, está bom dar mesmo, vamos ter que seguir com a casa, vamos ter que seguir com a casa. Vamos ter material de Aruba, está bem com material de afogamento, vamos ter que mandar placa para outro país. A UAC nós estamos em uma condição que nós vamos manter a placa de casa, e de encargo de governo, para compreender. O que é o próximo passo? O próximo passo está, nós vamos ter a nossa reunião. Que dia vai ter a próxima reunião? Outra semana. Então, vai ter outra reunião, então, nós vamos ter a nossa comissão também, entendi ele. O Bolsonaro aqui está contento com a palavra que o ministro aumenta? Até a UAC, no momento, sim, nós estamos contentos. E o ministro está aqui, ele vai ser maneiro de visitar. Quando a UAC você consegue cobrar? Em Bordi? Obliv? Quando está a turma e companhia? Ui, está em Ruba, está 54. 54 companhias, diferente, não? O que você consegue cobrar? Ou o que é trabalho? Não conseguiu? Não, eu pedi nosso para a UAC, não tem um alheio para o governo, então, nós vamos começar a acessar. E tem relação com a HAC acaba, e a tal de relação com a UAC passa no anoário, Então o nosso trabalho é assim, eu vou aqui, na vista que depois que nós temos ele, não está acontecendo. Assim que nós temos que, nós temos a ANVRA e acaba nós para começar a operar.